O resultado do julgamento repercutiu no meio político. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, escreveu Não tem como acreditar no que está acontecendo. A primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo. O presidente do PP e ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, publicou que podem ferir o presente, podem nublar o hoje, mas ninguém pode impedir o futuro. Ninguém pode proibir o amanhã. A esperança está mais viva do que nunca. Já para o ministro da Justiça, Flávio Dino, do julgamento do TSE emanam importantes mensagens. Mentir não é ferramenta legítima para o exercício de uma função pública. Política não é regida pela lei da selva, em que o mais forte tudo pode.